Que Deus abençoe a todos vocês, eu e a pastora Ingrid estamos aqui para deixar um recado para você. Você quer viver algo novo na sua vida? Porque nós estamos vivendo isso, não é pastora? Com certeza, tudo novo. Uma história nova na sua vida o Senhor escreverá. Com certeza. É porque chegaram até nós, por esses dias, por mensagens, pessoas que nós encontramos, que estão espalhando por aí, que eu não sou mais pastor. Que eu não sou mais pastor. Como assim não é mais pastor? Então tá bom, eu não sou mais pastor. Isso foi um título que me deram. E pra você eu sou apenas César, tá? Não tem problema. O que importa é o que Deus nos entregou. Porque na nossa vida existe uma promessa. Uma promessa para pregar boas novas pra você que está sofrendo, pra você que precisa de ajuda, pra você que precisa de uma bênção no seu casamento, porque nós temos bênção no casamento pra dar pra você, não é pastora? Com certeza, família constituída pelo Senhor Jesus. E você também tem que ter uma família abençoada. Com certeza. E nós queremos abençoar você e toda a sua família. Eu estou lembrando, pastora, até hoje está na minha mente o que aconteceu com aquela senhora quarta-feira. A quarta-feira profética. Aquela irmã chegou ali na nossa igreja. Nossa não, a igreja do Espírito Santo. A casa de oração Jeovagirê. E ela estava falando pra nós que bateu em vários lugares. E Deus tocou no coração dela. Ela passou na rua ali da igreja, a casa de oração Jeovagirê, ali no Pedregal. E ela recebeu uma oração de fé. E ela foi livre. Ela passou mal. Ela manifestou com um espírito maligno. Mas ela foi livre pra glória de Deus. E é isso que eu quero falar pra você. Você que precisa de ajuda. Você que precisa de oração. Nós estamos aqui pra ajudar você. Pra abençoar a sua vida. Eu não fui embora. Eu estou aqui em Cuiabá, na rua Manaíra 229, ali no bairro Pedregal. Pertinho do centro aqui de Cuiabá. Três quilômetros apenas. E você de todas as regiões aqui da metropolitana de Cuiabá esteja conosco. Neste domínio. Inclusive, pega água, pastora. Você que ainda não tomou posse desta água que foi consagrada no monte. Estaremos juntos às oito horas da manhã entregando pra você uma água dessa consagrada. para que ao uso dela venha seu ponto de contato para Deus operar o milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. E você que me acompanha de outros lugares, só apenas no sul, em Santa Catarina, eu passei dez anos. Foram várias cidades que Deus me usou pra ministrar na vida de pessoas. E pessoas foram curadas, transformadas através das nossas orações. Agora chegou o momento de Cuiabá receber essa grande bênção. Não é, pastora? Com certeza. E você que tem um milagre, que você precisa com urgência. Um milagre impossível da parte do Senhor. Não se esqueça. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Às oito horas da manhã, no Pedregal. Que Deus abençoe a sua vida. E vai abençoar cada dia mais. Eu quero ler um versículo pra você que Deus tocou no nosso coração. Fala assim, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 38. Se esta obra é de homens, não triunfará. Mas se é de Deus, não a combatais, pois estareis combatendo o próprio Deus. Quando Deus colocou no nosso coração, pastora, pra levantar essa obra nova, a casa de oração, Jeová, Jirê, não foi dada por homens. Foi o próprio Espírito Santo. Porque Ele tem provido tudo nessa igreja, nas nossas vidas. E Ele vai prover na sua vida também. Com certeza. Então você não pode deixar de vir. Se você quer a prosperidade, se você quer um casamento feliz, venha buscar. Porque nós temos uma palavra pra te entregar nesse domingo. Uma direção do Espírito Santo. E você tem que escutar pra que Deus possa trabalhar e agir na sua vida. Estendemos as mãos agora e profetizamos. Que o Senhor Jeová, Jirê, o Deus da provisão, o Deus da providência, venha prover tudo na sua vida, querido. E você vai ter testemunhos através dessa oração. Porque o nosso Deus é o teu Deus. E Ele não nos apresentou à toa. Não apresentou a você à toa. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E juntos somos mais fortes. Receba a sua bênção, a sua vitória, a sua resposta, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. E eu espero você na nossa igreja, na nossa casa de oração Jeová Jirê. Vamos deixar o WhatsApp aí. Se você precisar de qualquer oração, qualquer contato, nos chame. Aí vai ficar embaixo o WhatsApp. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Um abraço. Tchau. Tchau.